Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Galera, eu e a Thaís estamos aqui numa casa sinistra, uma lenda nova. A gente vai entrar aqui dentro, vamos ver se a gente consegue entrar dentro dessa casa. Dizem que o local aqui tem vários mistérios e é assombrado, né Thaís? Isso. Olha aí, ó. Já olha aqui. O que que tá aqui fora aqui, pessoal? Parece que foi só, saiu às pressas daqui, né Thaís? Hoje a gente veio fazer o reconhecimento do local. Olha a churrasqueira, tem um cômodo aqui. Olha o tanto de folha, Thaís. Esse que tá abandonado já é um tempinho, né Thaís? Filma tudo aí, mostra aí pro pessoal. Olha essa coisa aqui, é muito simples. Tanquinho. Tá pra entrar? Não, não é. Tranca teu corpo. Cuidado Nossa, as outras Licença Não, Thiago, mas ali na frente Tem duas janelas Está tudo molhado Parece Olha, tem uma bota aqui Aqui é um quarto Aqui é outro quarto E um banheiro Olha aqui Você escutou? Escutei Banheiro grande Nossa, doido Vamos dar uma olhada em volta da casa Pessoal, são as pressas mesmo Nem limpar Eles limpar a casa Olha, tudo jeito Uma casa boa Olha essa casa aqui Está vendo? Olha também esse quarto Olha essa janela Sim O cara tranca aqui Tranca Tranca A casa sinistra Vamos fechar a gente Finalmente Tá aí, vou trocar aqui Eu quero mostrar um negócio ali Para você Para fora Aqui fora Caraca Essa casa aqui é sinistra O pessoal saiu as pressas daqui Tiago Sai Olha, fechou os cabelos Fechou Olha, tinha uns coqueiros Sim Deveria ser bem bonito E o pessoal Olha lá para vocês É no meio da mata A casa Sim Floresta ali Tiago Parece que aqui era uma horta Parece que é uma horta mesmo Está vendo? Tem tela aqui Olha o pé de limão Aqui Aqui sim Aqui é o varal Varal Tem bastante coisa por aqui Olha, eu acho que ali era a horta Pessoal Tem um Outra coisa de varal Parece, não é? Sim Olha Ele tem uma tela Ele é um casco aqui Uhum Tiago, e aquilo ali é uma casinha? Então Olha, outra televisão Tiago A gente tem abelha lá em cima Nossa, Tiago Olha que lixo Parece que o pessoal saiu as pressas aqui mesmo Dá uma olhada aqui Ah, tem uma porta lá, Tiago Ah, que só guarda veneno Os negócios de veneno Aham Vocês, olha aquela cortina lá Vem cá pra você ver Eu vi de madeirinha, né? Então, mostra pro pessoal É uma madeirinha Olha lá, pessoal Olha na parede lá Coisa antiga Caraca, né? Olha na olhada aqui, ó Vou querer vir à noite aqui Ó, tá vendo, Tiago, ó Deixaram o carvão Carvão Turrasqueira, ó Duas televisão Ó, deu uma máquina Deixa eu dar uma olhada Só faltou deixar a carne, ó Ó, deixaram uma máquina de lavar roupa Não dá nem pra chegar ali Nossa, mas é Ó, aqui tem uma caixa d'água ali Tem, né? Ó O que? Ai, te amo Eita Certo mesmo? Ixi, Maria Olha aqui, Tiago Começou já a subir, ó O mato, ó Então Tem outro pé aqui, ó Caraca, sinistro Mais uma casa sinistra, hein? Mais uma casa sinistra Ó, tá tudo quebrado, ó As telhas Então por isso que tá molhando, Tiago Então, cara Sinistro Aquela árvore ali, ó Seca E olha lá subindo Sim Vamos lá, então, Thaís Nós voltamos Todos os dias de noite Pra fazer uma investigação? Sim Hoje a gente veio só pra conhecer Ver se nós achava, né? É Galera, espero que vocês tenham gostado aí, ó E a gente vai estar voltando aqui À noite Pra fazer uma investigação Lá pro canal Tiago Furacão Casa sinistra ali dentro Ali, ó Dá um clima meio ruim Não sei se é por causa que ela tá chovendo dentro Tá um cheiro ruim, né, Thaís? E fez barulho no forno Não sei se é bicho também Mas a gente vai estar voltando aqui à noite Espero que vocês tenham gostado E não esquece de se inscrever no canal Deixar o like E até o próximo vídeo Tamo junto É nóis Falou Fui Tchau Tchau